Mais um sucesso aí Minhas malas tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Vou embora não, bebê, a mala é falsa É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, faz doer agora Já arrumei minhas balas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Ed, 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 de volta Parece que aquela dupla que já estoura aí com muito sucesso Passou um tempinho de recesso Começou o ano de 2019, né Ed? Com tudo E agora mais uma vez vocês estão juntos Eu quero agradecer a presença de vocês aqui No programa Nossa Gente O primeiro programa do ano de 2019 A gente fica feliz em ter talento Com vocês aqui, que representa muito bem A nossa terra Com toda a criatividade e a garra do povo Brevense Sejam bem-vindos ao programa Nossa Gente Nós te agradecemos, Marcos Henrique, mais uma vez Por essa oportunidade que nos concede estar aqui E chegando aqui a esse ano de 2019, né? Com o pé direito, né? Vendo esse programa maravilhoso que é a Nossa Gente Dando oportunidades aí para os artistas da região Aos que também não são daqui E nós que somos gratos aqui Estávamos aí há um tempo aí de recesso, né? Férias O Ed estava viajando aí para o exterior Quem der, um dia, um dia Mas estamos de volta aí com tudo aí E meu parceirão aqui de volta Estamos juntos aí mais uma vez Nessa jornada aí O Hermógenes ao comando do programa hoje Já está balançando aí Já está dançando um pouquinho Já pôde bem de perto acompanhar já o trabalho de vocês E a gente, mais uma vez Diz que se a gente tiver a oportunidade De vir uma vez aqui no programa No Paraná Pesada E agora, no Nossa Gente Nossa Gente O espaço continua aberto, viu? Antes da gente chamar a próxima música Para a gente dar continuidade também Finalizar a participação de vocês Eu tenho uma curiosidade Na verdade o nome de vocês é Ed mesmo Edivan, né? E? Edivan Edielso e Edivan E vocês uniram aí útil ou agradável? É, na verdade Como eu... Isso começou na verdade há um tempo atrás Que nos comunicavam muito pelo Facebook Eu já conheço o Ed também conhecido como Negão Na cidade, personal Conheço ele há muito tempo já Já tocamos muito já Outroras aí E... Certa vez eu estava no Facebook E comentei com ele Então vamos fazer um... Vamos juntar aí as vozes aí Negão e o Brancão, né? Negão e o Brancão, é Vamos juntar aí o café com leite aí Tu toca violão também, toca um pouquinho Bora tentar fazer uma coisa diferente aí na cidade aí Quando eu chegar E ele abraçou a ideia Eu passei para ele o repertório pelo Facebook Passei por rede social o repertório para ele E ele agarrou essa oportunidade aí Abraçou a ideia aí E quando eu cheguei já estava já... É... Praticamente tudo pronto já, né? Só fizemos chegar Juntar as violas Juntar as vozes aí E em menos de uma semana A gente já estava com o repertório pronto já aí Graças a Deus Bacana, vocês já passaram aí Por uma série de... Aqui em breve uma série de locais Já passaram aí pelo... Pum Prime Já passaram pelo Soel Já passaram pela Talismã Já com a dupla de vocês formadas Já foram em algumas compartilhizações Aniversários e tudo Isso Para esse ano de 2019 Como é que fica a agenda? Como é que fica a expectativa? Porque o Ed, o Edivan Hora ou outra Já está tendo que se sentar por conta, né? Se sentar, trabalho, exato Trabalho, né? E aí, como é que fica? Esse ano de 2019 Queremos que Deus vai nos abençoar muito E nós temos aí um projeto De brevemente Lançarmos aí um... Nas redes também aí sociais Um clipe Um vídeo aí Para divulgar nosso trabalho aí Inclusive a Rec já patrocinou esse clipe A Rec Produções Está sendo aí nossa patrocinadora aí E vamos botar esse trabalho para frente aí Por enquanto ainda Nós estamos ainda sem agenda Que estamos retornando agora Mas está aberto aí O contato vai aparecer na telinha Para vocês entrarem em contato aí Vamos reforçar o contato Passa aí Está passando aqui no vídeo Deixa eu ver se eu consigo aqui Ter o retorno A gente pode entrar em contato aí Pelo telefone de vocês Cadê, Vani? Não estou conseguindo achar É o 99172 1576 Isso, também é um WhatsApp Está aí na tela 99172 1576 Está passando desde o início Na verdade, esse contato aí Para a galera não se perder Em chamar esses feras aí Aí é só entrando em contato com a gente A gente toca em todos os eventos Se Deus quiser também Vamos esse ano trabalhar em cima de uma banda Para termos aí a dupla Vamos fazer o acústico Mas também vamos trabalhar em cima de uma banda Para ficar aquela coisa mais Aquela pegada mais gostosa aí Para dançantes para a galera Aproveitar também Galera que está se formando agora Vocês tiveram participação aí na Em uma das confraternizações da turma de administração Isso Em 2016, 2017 Na qual a minha esposa faz parte Até hoje, galera Cadê esses caras? A gente precisa achar eles Enfim, já vai finalizar o curso E estou atrás de vocês aí Então galera, atenção Você que está acompanhando o programa Nossa Gente Vamos entrar em contato aí Estamos de mãos dadas aí Ed, Ed, RBA No ano de 2019 Estamos juntos Está certo Para a gente finalizar a participação de vocês Hoje Lembrando que teremos outras participações Claro Assim que possível De acordo com a disponibilidade Da produção e de vocês também Para a gente finalizar a bacana Já chamando o Hermógenes aí Vamos tocar mais uma Já tenho preparado Sim, vamos lá Bem regional para esse Pelo que eu vi aí Bandele Andrade, é isso? Vamos lá de Bandele Andrade Vamos lá para vocês Atenção Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tem minha dor Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonhar acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fé Depois vem de manzinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti O meu amor Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fé Depois vem de manzinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Não aceito esse teu jeito de querer me amar